Você tem que estar com medo de voltar E seu amor por mim acabou Sempre te engana o seu caminho, não tem volta Você vai querer voltar, não tem uma volta Vai sentir o tempo no nosso dia Vai viver a mente, não tem que voltar Você tem que estar com medo, não tem volta Oh, 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 oh Oh, 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 oh